Oi povo, como é que vocês estão minha gente? Tá tudo bem? Eu espero muito em Deus que tudo esteja muito bem com todos vocês. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E aí gente, no vídeo de hoje eu tenho uma grande surpresa para mostrar para vocês. Ah, é um vídeo que eu amo fazer. Um vídeo assim que, ai, que eu adoro, que eu estou muito feliz. São vídeos de conquistas, né? De coisas que a gente tem conquistado aqui para o nosso lado. E eu amo dividir com vocês, porque sempre é uma experiência, né? E a gente sempre tem que dividir experiências. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma comprinha aqui para o nosso lar. Uma conquista, algo que eu já estava querendo há muito tempo. Pesquisei, pesquisei, olhei, procurei na internet, nas lojas físicas. E graças a Deus encontrei por um bom preço e consegui comprar. Glória a Jesus por isso. Toda conquista para o nosso lar é sempre uma bênção, né? Porque Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. E às vezes a gente fica se limitando, achando que não. Eu pensei 20 vezes antes de comprar, mas eu estava precisando. Porque, eu já vou falar logo, porque eu não gosto de enrolar. Então, já vou dizer, eu comprei uma airfry nova, minha gente. Eu estava precisando de uma nova airfryer. Porque a minha airfryer, quando eu comprei, ela já deve ter uns 10 anos, se eu não me engano. Foi logo assim que ficou acessível para todos nós, né? Aí, eu fui lá e comprei a minha airfryer. Comprei no cartão de uma amiga, porque eu não tinha nem cartão nessa época. E nem dinheiro para comprar. E fui lá, comprei, parcelei várias vezes. A minha amiga, glória a Deus pela vida dela. Foi canal de bênção na minha vida. Foi uma batedeira que ela tirou para mim na época. E a airfryer. E aí, ela foi lá, tirou para mim. E eu estava com um projeto de dieta, emagrecimento, precisava de uma airfryer. E ela foi lá e se prontificou e tirou para mim no nome dela. Confiou em mim. E, graças a Deus, eu consegui honrar o meu nome, né? Paguei tudo direitinho. E ela já tem muitos anos. Só que, na época, ninguém falava, a gente não sabia que tinha que fazer cura da airfryer. Para ela não descascar. E eu não fiz. Já cheguei com ela lavando e ligando na tomada e usando. E, por conta disso, ela descascou toda. Eu uso a minha airfryer velha, antiguinha, com papel laminado. E com os papéis de manteiga que vendem aqui em umas lojas aqui perto da minha cidade. Mas ela não está boa. Assim, para poder usar nesse sentido. Principalmente eu que faço vídeos. Tanto para cá e para o Instagram, está assim como a aparência feinha. Mas dá para usar. Se eu disser para vocês que não dá para usar, é mentira minha. E a tomada dela que deu um defeitinho, a gente trocou a tomada. E improvisamos uma outra. Mas a gente usa ela perfeitamente. Mas eu senti a necessidade de comprar essa nova airfryer. E aí eu falei assim, não vou comprar qualquer uma. Eu vou comprar a que eu quero. A dos meus sonhos. E vocês vão ver qual é. Mas desde já eu já quero pedir a você. Se você caiu de paraquedas por aqui. Eu te convido a se inscrever nesse canal. Ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Assim que eu colocar um vídeo, o YouTube te notificar. Sentar o dedo no like. Porque quando a gente curte o vídeo, a gente está dizendo para o YouTube. E pode replicar esse vídeo para mais pessoas. Porque vale a pena assistir. Então eu conto com vocês para curtirem esse vídeo. Compartilhar esse vídeo com alguém. Com alguém que tem um sonho. Que deseja ter alguma coisa para dentro do seu lar. Assim como eu sonho. Assim como você. Vai lá, compartilhe o vídeo. E se você não me segue lá no meu Instagram. Me siga por lá. Arroba lá, 167. A galera de lá já sabe de tudo. Porque está sempre lá em tempo real. Eu estou sempre lá em tempo real. Tá bom, meu povo? Então é isso. Bora que eu vou mostrar para vocês a minha nova airfryer. Ai, gente. Eu estou muito feliz, meu povo. Muito feliz. Essa é a airfryer oven. Da Philp, gente. Ela frita sem óleo. Aça, reaquece e desidrata. Gente. Ai, fora que ela... São 12 litros, né, meu povo? 12 litros. Dá para fazer as marmitas à vontade aqui. Aça tudo das marmitas por aqui. Ai, eu estou apaixonada. Apaixonada. Como é bom a gente conquistar as coisas, sabe? Com o nosso suor. Como é bom a gente ter aquilo que a gente sempre sonhou. É maravilhoso. Sonhar é maravilhoso. Realizar é melhor ainda. Então, se você tem algum sonho, continue sonhando, mas se esforce para realizar. Porque Deus vai abençoar os seus sonhos e você vai conseguir concretizar. Tá bom, meu povo? Ai, gente. Então é isso. Ela já não está mais aqui na caixa. Porque eu fiz um vídeo lá no Instagram. E eu tive que tirar da caixa. Mas eu também vou compartilhar em modo de shorts aqui para vocês. E para de conversa e mostrar essa lindeza para vocês. Ai, porque eu estou apaixonada, minha gente. Bora lá que eu vou mostrar para ela de pertinho. Vou ligar. Mas já quero dizer de antemão que eu vou fazer a resenha dessa Air Pride. Vou usar durante um tempo e logo depois trago a resenha para vocês aqui, bem detalhada. Assim como a da panela de pressão que vocês amaram. Tá bom, minha gente? Agora vamos lá conhecer essa preciosa. Bom, meu povo. Aqui está essa maravilhosa. Air Frye Oven da Filco. Maravilhosa, gente. Já vou abrir aqui para vocês verem antes de ligar ali. Tá? Olha. Ela vem com esse cesto. Esse cestinho. Antiaderente. Eu ainda vou fazer a cura. Eu não fiz a cura ainda. E esse cestinho aqui vem com esse pegador. Eu vou dar mais detalhes para vocês. Quando eu fizer a resenha, tá? Aí eu vou dar mais detalhes para vocês. Agora é só para vocês conhecerem e ficarem com água na boca da resenha. Vem com duas bandejas. Elas não são antiaderentes, infelizmente, né? Se fosse... Ai, que maravilha seria. Ó. Duas bandejas e uma bandeja coletora para poder colher respingo, né? De gordura, dos alimentos que vem aqui, tá? Que a gente faz aqui na nossa Air Fryer. Aí esse forninho aqui, isso aqui, assa bolo. Ai, gente, na forma redonda. Que maravilha, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Olha. Agora eu vou ligar aqui o painel para vocês verem. Olha, que coisa mais linda, minha gente. Olha que coisa mais linda. Aqui, ó. Eu ainda não li muito bem, né? Ainda não li com calma. Mas aqui eu acho que é ajuste de temperatura. Né? É o timer. Isso aqui. Aí tem as coisas aqui que eu posso preparar que já está no tempo, no tempo, né? Pré-definido, né? Da máquina. Batata frita, frango, carne, bolo, peixe, desidratar as frutas, né? É camarão. Aqui eu não sei ainda o que é. Aqui é pizza. Aqui é a lâmpada do forno. Ó. Ele acende para você olhar a comidinha lá dentro. Oi, gente. Que lindo. Acende, né? E aí aqui, ajuste do timer, tá? Então, é essa aqui a minha mais nova moradora da minha casa. É Fry Filco Oven. Doze litros, minha gente. Vai dar para ameaçar coisa aqui até umas horas. Ô, Glória. Olha isso, gente. Eu estou maravilhada, né? Porque tem coisas que só Jesus faz. A gente não tem poder para fazer nada. Mas Deus, ele faz através de nós, né? Ele faz por nós. E isso me deixa maravilhada, gente. Eu estou muito feliz com a minha nova conquista. Estou muito feliz com a minha nova fritadeira. De repente, para alguns, é besteira. Ai, que futilidade. Não. Deus sabe de onde ele me tirou. Deus sabe o porquê que eu vibro tanto quando eu conquisto algo para o meu lar. Deus sabe. E quem me conhece também sabe. Olha, ela apagou porque eu não fiz nada, né? Então, desligou o painel. Mas eles mandam deixar fora da tomada quando não estiver usando. Então, como eu estava dizendo, o Senhor sabe, né? O que eu passei para chegar até aqui. Nada é fácil. Nada é fácil. Tudo é com muita luta, muita dificuldade. Então, a gente tem que dar valor às nossas pequenas conquistas. Seja ela grande, eu sempre vibro com as minhas pequenas conquistas. Uma airfryer, para você, talvez não seja nada. Mas, para mim, é muita coisa, né? Para outros, já é muita coisa. E assim vai. Então, a gente tem que celebrar a Deus pelas nossas pequenas conquistas. Porque eu celebrava a Deus quando eu morava numa casa que enchia de água, né? Que quantas vezes eu perdi tudo dentro da minha casa. Não tinha nem aonde dormir. Eu não tinha aonde comer, né? Mas, mesmo assim, eu celebrava a Deus. Glorificava a Deus porque eu estava com vida e os meus filhos também. A minha família estava com vida. Mas, Deus, eu sabia que Deus poderia restaurar a minha sorte. Como Ele restaurou a minha sorte. Então, eu celebro, celebro cada conquista. Porque tudo que eu tenho, eu dedico e glorifico a Deus. Porque foi Ele quem me prometeu e é Ele que tem me feito realizar. Então, agora eu vou falar para vocês quanto custou essa maravilhosa. Tá? Quanto custou e onde foi que eu comprei? Eu comprei pela internet. E comprei pelo site do Magazine Luiza. Se vocês quiserem se interessarem, deixa nos comentários que eu deixo o link dessa maravilhosa aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E ela custou 899 reais. Foi o lugar mais em conta que eu achei. Depois de uma procura muito grande. Porque todos os lugares, mil e pouco, mil e cento e cinquenta, mil e duzentos. E eu falei, não, eu me recuso a pagar isso numa airfryer. Não vou pagar. E aí, Deus foi lá e abençoou 899 dez vezes no cartão. Sem juros. Ai, Jesus. Gente, senta o dedo no like aí. Viraliza esse vídeo. Pelo amor de Deus. Me ajuda, meu povo. Me ajuda. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vídeo curto. Mas só pra compartilhar com vocês a minha conquista. Mais uma conquista aqui pro nosso lar. Ai, eu fico muito feliz e preciso compartilhar isso com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês celebrem essa conquista junto comigo. Se alegrem junto comigo. E conquiste também aquilo que vocês querem conquistar. Tá bom, meu povo? Deus, ele pode fazer infinitamente mais. Além daquilo que a gente imagina. Daquilo que a gente pensa. Tá bom, meu povo? Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi um vídeo curto. Um vídeo pequenininho. Mas um vídeo cheio de amor. Sabe? Compartilhando com vocês a minha conquista. Aquilo que o meu coração almeja. E eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Nunca falte o pão ou o alimento sobre a sua mesa. Que ele abençoe a sua casa. A sua família. Em nome de Jesus. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!